Senhor presidente, senhores vereadores, de imediato vereador, eu ia ser que o senhor não... Vereador Renato, não adiantaria eu pedir a parte para o colega que me antecedeu, porque ele só colocou aquilo que lhe interessa. O que este vereador está pedindo é a continuidade da burocracia que é difícil. Eu enquanto sou prefeito, enquanto nosso governo, eu acho que ele pontuou muito bem. Aqui, burocraticamente, todo mundo sabe que é difícil. Agora, o que este governo fez e me deu por entender que ia retirar as duas casas, foi simplesmente três parecer jogando a culpa para o outro. Eu não estou pedindo que tire as casas amanhã, eu estou pedindo que se dê a continuidade burocrática daquilo que vinha sendo feito. Foi este governo que disse que vai retirar as duas casas. Portanto, tem que fazer o trabalho burocrático como foi feito no outro governo, que foi só de uma casa. Esse vereador está cobrando, não que se resolva amanhã, mas quem sabe daqui a dois governos se tenha a oportunidade que se teve no início desse, de pagar. Aquela casa resolveu o problema. O senhor só tirou aquilo que lhe interessa, que é olhar para trás. O vereador, o ex, não prometeu para a comunidade de Galópolis que ia tirar a curva se viesse aqui para a Câmara. O governo, assim, eu não tinha no plano de governo dele que ia tirar a curva do Tiaca, mas sim que ia dar continuidade a uma vontade da população. Então, comigo não cola isso, o chapéu não serve para mim. O meu trabalho, enquanto seu prefeito, enquanto vereador, está aqui. Aquilo que esse governo não está fazendo, que é no mínimo dar continuidade burocrática. O senhor usa da boa fé do colega vereador para fazer discurso na tribuna comigo, não cola isso aí. Eu sou um vereador diferente, eu me realizo em fazer. Então, procura outro, não procura eu, porque eu mostro e mostro o caminho para resolver o problema. Isso, isso. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, vereador. Obrigado. Vereador, eu agradeço, ela tinha pedido uma parte. Obrigada, vereador. Eu quero dizer o seguinte, que esse governo é muito lobo vestido de cordeiro. A gente fala, a gente fala uma situação e aí os dois vereadores de defesa da situação distorcem aquilo que nós estamos colocando. Nós, sim, estamos preocupados com a qualidade de vida dos caxienses. Nós não estamos aqui fazendo politicagem, falando o que o povo quer ouvir, que foi assim que vocês ganharam as eleições. Muito obrigado, vereador Agradez, vereador Ues. Agora, eu não vi, novamente, o nosso líder do governo falar aqui na casa, quando que inaugura as três UBS que estão prontas? Há dois anos. Há dois anos. Eu não estou dizendo dois anos, estou arredondando. Podia ser dois anos e três meses, dois anos e quatro meses, dois anos e cinco meses, dois anos e meio. Isso, para nós, era importante. Eu gostaria de que o vereador, algum dos vereadores da base do governo, fosse conosco uma hora dessa lá na UPA. Eu tive sexta, sábado, segunda. Tinha 600 pessoas na UPA lá, que as pessoas estão desistindo. Novamente, as pessoas que trabalham na UPA estão apanhando. Estão apanhando pelo mau atendimento. Mas será que deveria apanhar? Será que seriam os funcionários que deveriam apanhar? Uma parte, vereador. Por ser o mau atendido? Por não ser atendido? O secretário da Saúde marcou conosco aqui. Marcou que nós íamos receber a Comissão de Saúde. E desmarcou. O que está sendo preparado para o inverno aqui para esse prefeito, nessa administração? O que está sendo preparado para o inverno? A preparação é fechar o postão que foi feito? Fechar o postão? Qual é a alternativa? Onde é que as pessoas vão? É na UPA? O vereador Ues usou bem. Bom, lá em casa não tem a sala? Bom, não tem a sala, tem a cozinha, tem um dormitório, tem o banheiro. Bom, está bom. Mas aqui não se tem a sala, não tem a cozinha, não tem o banheiro, não tem nada. É uma administração que veio para destruir mesmo. O vereador, agradeço, foi muito feliz. Veio para destruir. Foi uma administração que não veio para fazer. Veio para destruir. Então, assim, eu fico... Porque a saúde de Caxias, olha o caos que está. 40 mil pessoas esperando em consultas. 40 mil pessoas, aproximadamente, dá para dizer que é um pouquinho mais. Então, assim, onde é que está o governo que não aparece nessas horas da saúde? O postão, fechado a sete-chave. Quantas vezes tentamos marcar com o secretário? Primeiro, o prefeito disse que ia atender nós. Prefeito. O prefeito ia nos atender para saber, para dar recurso para o Hospital Geral. Depois que não podia atender, depois passou para o secretário que atendia. Dali dois dias antes, desmarcou. Desmarcou. Covardemente, desmarcou. Porque essas coisas, assim, é muito fácil, é muito fácil vir aqui na tribuna falar. Mas é só acompanhar o povo lá do bairro, como é que está a situação. É só ir na UPA, como fui eu, sexta, chamado, sábado chamado, segunda chamada, pelas pessoas. O que simplesmente estão morrendo e pronto? Se nós não fizermos nada, qual é o plano para o inverno? Tem outra expectativa? O que o governo vai fazer? O que o governo vai fazer com essas pessoas? Ou simplesmente o postão 24 horas continua dessa forma e pronto? Vereador Rafael, o senhor tinha pedido uma parte de imediato. Vereador Renato Oliveira. Olha, hoje me surpreendeu o vereador Fiusa, está muito nervoso, ocupou a tribuna, falando da vereadora Gladys, ou ele assumiu verdadeiramente o papel de líder incisivo, assim, do governo, ou o vereador, o senhor está muito nervoso de não conseguir defender, é defender o indefensável. Olha, o senhor está muito nervoso, toma um calmante, que é importante, viu, porque o senhor vai ter muito desafio aqui pela frente. Até porque, vereador Renato, quando a vereadora Gladys falou da destruição da cidade, eu prefiro que o prefeito destrua a praça, destrua a escola, destrua, do que está destruindo vidas. E as pessoas estão morrendo, vereador Fiusa. E eu não vi em nenhum momento, eu já desafiei o senhor, desafiei a administração e ninguém sobe na tribuna para falar. Aqui, já que o vereador Renato Nunes subiu na tribuna com um chumaço de papéis, aqui chegou a resposta a um pedido de informações que eu fiz sobre a lista de espera. Vereador Renato Oliveira, Comunidade Caxias, vereadores. Em 2000, janeiro de 2017, quando vocês entraram na administração, vereador Fiusa, tinha 3.298 pessoas aguardando, lista de espera, em todas as... eu pedi que tinha uma pessoa esperando, né, na lista de espera, até toda a quantidade, em todas as especialidades. Em janeiro de 2017, 3.298 pessoas. Hoje, que chegou o pedido de informações e os dados de 31 de março de 2019, 4.689. 1.500 pessoas a mais aguardando a lista de espera. Sabe quantas pessoas, vereador Renato Oliveira, em especialidades, aguardando consultas, a primeira consulta? Está aqui os dados, 35.728 pessoas. 35.728 pessoas aguardando a primeira consulta. Então, essas pessoas têm que passar pelo calvário lá das UBS para tentar a primeira consulta, depois ir para o CES, depois ir para o exame e depois ir para a cirurgia. Tem pessoas aqui, no meio das consultas, que já morreram e não conseguiram o atendimento com o especialista. Isso é destruição da cidade. Vocês estão destruindo com vidas, vocês estão matando as pessoas. E tem a sua mão, vereador Fius, a mão do vereador Renato e a mão do prefeito, na morte dessas pessoas que estão aguardando a lista de espera. Obrigado. Obrigado, vereador Rafael. Agora está sendo anunciado a reforma de 8 UBS. Para nós, quem é contra a reforma de UBS? Somos favoráveis. Quem é que é contra? Agora, para onde vai as pessoas? Vamos dar o exemplo do UBS do Parque Oasis. Fecha o UBS do Parque Oasis com quase 11 mil pontuários, simplesmente fecha e dilui ali na redondeza, na região. Para onde que vão? É como foi feito no postão. Isso é gestão? Diz que problema de dinheiro tinha. Sempre teve nessa administração? Caxias sempre teve? Onde é que está o gestor? Onde é que está o gestor? Qualquer que deu o administrador, gestor de mentirinha, nós não precisamos de gestor nessa cidade, nós precisamos de um prefeito, precisamos de uma pessoa que administra essa cidade, porque esse prefeito que está aí não vai deixar saudades, não vai deixar saudades, vai sair tarde e nós queremos que ele não saia por a porta de trás, queremos que ele saia por a porta da frente. Por isso que nós nunca votamos no impeachment aqui, porque merecia, merecia, pelo descaso o que ele tem feito, principalmente, eu só falo pela saúde que ele tem feito, pela saúde pública que tem feito esse prefeito aqui em Caxias. Pela saúde. Já pensou mandar a lei para o Fátima abaixo das pessoas do Parque Oasis? Imaginou mandar lá para o Fátima, onde já tem quase 30 mil. Onde essas pessoas vão atender? Então, assim, é um prefeito que não vai deixar saudade nessa administração. Ele pode já ir começando, independente do prefeito, a prefeita que vir, botando, ensacando tudo, porque não vai deixar saudade. Com certeza que isso não vai deixar saudade. Muito obrigado, prefeito, presidente. Por que não? Podia ser o prefeito Cassino. Uma declaração de lei.